O Real Madrid segue muito forte e atento no mercado em busca de nomes para a próxima temporada. Claro que a atual temporada ainda não acabou, e por isso antes de fazer alguma proposta e iniciar as negociações, a equipe merengue foca totalmente na retomada dos jogos e nos enceramentos dos principais campeonatos. Mesmo assim, não quer perder tempo e já vem analisando nomes para iniciar as negociações e se adiantar em relação aos demais times. No vídeo de hoje, vamos conferir os últimos e principais interesses do Real Madrid para a próxima temporada e ver os possíveis cenários e valores de cada negociação. O meia-argentino Lucas Ocampos é um dos alvos da equipe madrilenha, e segundo fontes e jornais espanhóis, o Real Madrid estaria disposto a oferecer valores próximos a 70 milhões de euros ao Sevilha da Espanha, que o contratou no ano passado por 15 milhões de euros, ou seja, ele simplesmente se valorizou muito nessa temporada em pouquíssimo tempo. O jogador de 25 anos vem evoluindo muito o seu futebol e se destacou na equipe espanhola nessa temporada, sendo que fez 10 gols e deu duas assistências em 22 jogos. O Real estuda em incluir Sergio Reguilon, que já está emprestado ao Sevilha, e no caso então, ele iria de forma definitiva para aliviar desse modo os valores pedidos. O lateral Lucas Hernandes está na mira do time merengue, a pedido do treinador Zinedine Zidane. Inclusive o francês teria ligado para o jogador do Bayern para tentar convencê-lo a se transferir para o time de Madrid. Vale destacar que o lateral esquerdo foi revelado pelo Atlético de Madrid, rival do Real. Mesmo assim, o próprio defensor já admitiu em entrevista que tem como sonho em particular vestir as cores merengue. Aos 24 anos, ele tem contrato com o Bayern de Munique até 2024 e foi comprado no ano passado junto ao Atlético de Madrid por 80 milhões de euros. Na atual temporada, ele não conseguiu muito destaque até então por ter tido uma lesão. O time alemão, por sua vez, não deve facilitar a negociação, que só aceita negociar por valores próximos da compra realizada no ano passado. Outro nome na mira do Real Madrid, que também é da equipe bávara, é do atacante Coman. Com a iminente chegada de Leroy Sané, muito pretendido pelo time alemão, Coman pode acabar perdendo espaço e por isso seria um desejo do próprio jogador de ser negociado. Aos 23 anos, ele teria interesse em buscar novos ares e oportunidades numa nova equipe. Lembrando que o Real deve negociar Gerrit Beilho e por isso mira um substituto à altura, onde o francês chegaria desse modo para ser titular de imediato. Atualmente, Coman tem um valor de mercado na faixa de 40 milhões de euros e esse valor agrada ao time merengue, que já estuda formalizar uma proposta. E em busca de reforçar o seu sistema defensivo, o Real Madrid monitora e tem interesse em Calidouco Libali do Napoli. Um dos pontos positivos e que podem facilitar a negociação é a boa relação entre Zidane e Ramadane, agente do jogador. Porém, o time italiano não quer se desfazer de um dos seus principais jogadores e por isso estipulou um valor de venda de 100 milhões de euros, caso o clube merengue então queira negociar. Outros times têm interesse, como o caso do PSG, Manchester United e também o Liverpool. Mas nenhum deles até o momento avançou nas negociações, porém o Madrid analisa outros nomes no mercado, mas é um dos mais pretendidos para esse setor, visando principalmente no fatoridade de Sergio Ramos. Um dos principais alvos do Real Madrid é Erling Haaland, que recém chegou no Borussia Dortmund como um meteoro. Porém, o time alemão não planeja negociá-lo na próxima janela de transferências e promete fazer de tudo para manter o jovem de apenas 19 anos. Por sua vez, o time merengue não medirá esforços para fechar a contratação do jogador. Ele chegaria em Madrid com moral de estrela e para substituir uma eminente saída de Karim Benzema, que já deu o que tinha que dar na Espanha e está na mira de outros clubes. Por isso, caso chegue a uma proposta pelo francês, o Real deve negociá-lo. Por isso, existe tanto interesse na contratação do jovem Haaland, para preencher um vazio, uma carência no setor, pois os que tem atualmente não vem agradando, e também, por ser um jovem, ter um futuro muito promissor. Em janeiro, o Borussia contratou ele por apenas 20 milhões de euros, e hoje o seu valor de mercado subiu para 72 milhões de euros. Os valores de uma possível proposta merengue podem variar entre 80 a 100 milhões de euros. Por enquanto, apenas mantenha o interesse e acompanhe de perto a situação, mas quando a janela se aproximar, o time merengue deve formalizar uma proposta e enviar à equipe alemã. Bom, esses foram alguns jogadores que estão na mira do Real Madrid. Se você gostou, deixe o like, e também deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre todos os jogadores, e qual deles você acha que se encaixaria perfeitamente na equipe merengue. Não esqueça também de compartilhar o vídeo, e de se inscrever para receber as novas atualizações e notícias do mercado de transferências. Eu muito obrigado a presença e decadão de vocês, um forte abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho